O Banco de Recursos Interativos para Professores, designado por BRIP, é o maior banco de recursos multimédia online de caráter curricular disponível em língua portuguesa. Ao adotar este manual escolar, poderá aceder gratuitamente a este módulo exclusivo para uso dos docentes e a todos os recursos digitais e educativos disponíveis para a disciplina de português do décimo ano de escolaridade. São centenas de objetos que podem ser utilizados livremente de acordo com as suas necessidades. Animações, sequências de aprendizagem para projeção, vídeos, exercícios interativos e ainda o e-manual do professor, entre muitos outros. Os recursos integrados no BRIP são facilmente pesquisáveis. Para o efeito, têm disponíveis múltiplos filtros que pode utilizar individualmente ou em conjunto. Pesquisa por palavras-chave, consulta de temas curriculares, filtragem por tipologia do recurso. Através do BRIP pode criar e customizar os seus próprios percursos letivos, organizando e combinando os múltiplos recursos em sequências, listas, de acordo com as suas preferências e necessidades. Estas listas são guardadas e podem ser posteriormente utilizadas em contexto de sala de aula. Com o BRIP pode também integrar conteúdos desenvolvidos por si e incluí-los em percursos letivos personalizáveis, totalmente ajustados às necessidades dos alunos. O e-manual do professor consiste na versão digital do manual escolar, a partir da qual é possível explorar inúmeros recursos multimédia em contexto, selecionados ou desenvolvidos pelos autores. O e-manual do professor foi desenvolvido em estreita relação com o manual físico e concebido para ser projetado em sala de aula. Através do BRIP pode ainda adicionar novos recursos de acordo com as suas necessidades, de forma a criar o seu próprio e-manual. Lecionar com recurso ao BRIP vai proporcionar-lhe uma experiência cada vez mais completa, enriquecedora e eficaz. As potencialidades do BRIP são infinitas. Ao utilizá-lo, as suas aulas serão, certamente, mais dinâmicas e motivadoras.